Olha, há pelo menos duas notícias interessantes em relação ao Senado. Uma delas é o seguinte, lá tem 81 senadores. A hora que foram escolher o presidente, apareceu na urna 82 votos. Uma a mais. Teve uma fraude lá na eleição do Senado. Até agora, ninguém sabe mais nada. Sabe o que eles fizeram? Eles arquivaram o processo. Ninguém vai apurar mais nada, porque não interessa saber quem é o fraudador. Um deles realmente fraudou. Segundo, um ex-senador vai receber uma aposentadoria e ele foi caçado. De 11.500 reais. 11.500 reais, só para você ter uma ideia, é o dobro do que ganha o teto do INSS. Até o final dos seus dias. Isso porque ele foi caçado. E foi condenado por corrupção. Agora, a pergunta é você o seguinte. Como é que você acha que isso atinge a população brasileira? Será que coisas como essa que eu estou dizendo, são ou não responsáveis por uma baixíssima credibilidade do Congresso Nacional, que tem a Câmara e tem o Senado? Eu estou falando só do Senado. Quer dizer, essas coisas, eu não entendo como é que não entram no Conselho de Ética. Como é que essas coisas não são resolvidas? Parece que a população brasileira não tem o direito de cobrar isso. E que eles simplesmente dão as costas para a gente. O mandato de senador, também não sei por quê, bom, eu sei porque está na Constituição, oito anos. Então, o cara não está nem ligando, daqui a oito anos vocês nem vão lembrar o que eu fiz e o que eu não fiz. Aí eu vou tentar mais uma reeleição de oito anos. Uma reeleição vai me dar 16 anos de absolutamente foro privilegiado e todas aquelas mordomias que custam um caminhão de dinheiro no nosso bolso. É o que nós temos para hoje, pessoal, infelizmente.